Música Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil Tudo bem, a partir de agora O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim São 2163 de hoje Domingo 23 de dezembro de 2012 Vamos avançar As 7 maravilhas da paz Você vai saber logo mais ao longo do jornal E na revista já é O Papai Noel que brilha na TV No teatro e em casa Você vai saber a respeito de Tiago Abrabanel Essas outras notícias de capa de um dia Você vai saber junto com algumas notícias do site Eu justifico com a piadinha do dia Em especial concursos Recorte o selo que está na capa de um dia de hoje Com mais R$ 9,90 Troque pelo terceiro livro da série Clube do Livro em especial concursos Confia na edição de um dia De hoje o regulamento e os postos de troca E mais Na edição de um dia Todos os benefícios que o FGTS tem para oferecer Aí você vai comprar o jornal o dia E ver o benefício O jornal André Amorim começa Agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mais no jornal André Amorim Que já está no ar para você Compre o jornal o dia Como o Rio gosta de ler Os preços do jornal o dia são De segunda a sábado R$ 1,20 Isso mesmo R$ 1,20 E no domingo O jornal o dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo R$ 2,40 E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás O meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Olha isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com um real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até 70 mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa Pra sorte Todo mundo é igual Piadinha Um casal estava em uma conversa apaixonada Querido Eu te amo Eu quero me casar com você Eu também te amo querida Mas só me caso se você for virgem Qual o nome do filme com a resposta dela? Não sabe? Querido Independe se dei Faz um trocadilho com o nome Independence Day Independence Day Calma aí Atenção As notícias por favor As sete maravilhas da paz As favelas cariocas estão bombando Mãos com vistas espetaculares Começam a recuperar o tempo perdido Na atração de turistas e moradores do Rio O dia selecionou sete belos cenários Que a pacificação revela ao mundo A primeira estrela é o Vidigal Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu jornal o dia Na página 10 da Sessão Rio de Janeiro Baixado em T.O.I. Vou receber mais PMs A não ser a comandante Na página 18 da Sessão Rio de Janeiro O menino sumido estava em sítio Esperando pelo fim E lasqueira Na página 23 da Sessão País Campeão Paralímpica em Londres Alan Fonteles Sofre grave incidente em Berenpará Inclusive ele estava bêbado Quando dirigiu o carro Aí o carro Não me lembro se capotou Mas eu sei que o Alan Fonteles Dentro do carro sofreu um acidente E o carro ficou todo destruído Inclusive o Alan Fonteles Na Olimpíada de Londres Acabou vencendo Aquele atleta favorito O Oscar Pistórios Muito bem Na revista já é O Papai Noel Que brilha na TV No teatro e em casa Tiago Abravanel Neto de Silvio Sanz Revela que se veste De bom velhinho no Natal Ele festeja sucesso Em Salve Jorge E no musical Sobre o Tim Maia E agora As notícias do site O Fuxico Corajosa Thais Patiolec Deixou o SBT Antes mesmo de receber Convite para Balacobaco A atriz Já se adaptou A nova emissora Chega um momento na vida Em que é preciso arriscar Foi pensando nisso Que Thais Patiolec Deixou o SBT Depois de 5 anos E 4 novelas Acumuladas no currículo Entre elas Amigas e Rivais De 2007 E Amor e Revolução De 2011 Ela não tinha Nenhuma possibilidade Em vista de contrato Contra o emissora Mas sentia a necessidade De traçar novos caminhos E estar aberta Para outras oportunidades Mas não demorou muito Para que Fernando Roncoleta Diretor de elenco da Record Que já conheceu O trabalho da atriz Na SBT A convidasse para interpretar Mirelle em Balacubá A gente nunca pode se acomodar Seja na profissão Seja na vida amorosa Sentia que precisava Alçar novos voos Explica Mesmo parecendo destemida Em relação à instabilidade Inerente à carreira De muitos atores Thais sentia um frio na barriga Ao tomar a decisão De deixar a emissora Na qual já estava Completamente à vontade É um medo do novo Você pensa Ah, isso é tão bom aqui E tem certeza Que vai arriscar Fondera Nos primeiros meses Na Record Thais estranhou um pouco Por não conhecer ninguém Mas agora já está Confortável com a equipe E animada com seu papel Como na trama Mirella é uma arquiteta A atriz resolveu conhecer Melhor o universo profissional Em que sua personagem Está inserida Visitou alguns escritórios De arquitetura De amigas Com quem busca dicas Até hoje Fui ver como as arquitetas Andam Como vão nas obras Como ficam dentro Do escritório A preparação é a parte Mais gostosa Constada No que diz respeito Ao perfil psicológico De Mirella Thais não precisou Buscar referências Muito longe Na história A jovem é basicamente A definição Do que é uma boa nuca Está sempre disposta A ajudar Isabel Protagonista de Juliana Silveira E tem uma boa ainda É a personagem Mais parecida comigo Que eu já fiz Constada Mas a semelhança De personalidade Com o papel Na verdade Não é um facilitador Isso porque Thais Que já encarnou Duas vilãs A Beatriz de Revelação E a Miriam de Amor E a Revolução Gosta mesmo De interpretar Algo completamente Diferente Do que faz Em seu dia a dia Com uma vilã Você consegue abusar mais E a Mirella É muito natural Tranquila Então tem Então tem de ser natural Só que Não posso dar a sensação Do nada Acho mais difícil Com o cara O que ajuda a atriz A entender ainda melhor Sua personagem É o figurino Em tons vibrantes As roupas Refletem O jeito animado De Mirella Para esse trabalho Thais Também precisou mudar A cor dos cabelos Que são naturalmente Loures Não estou tendo Muito trabalho A gente só esclareceu E depois não teve manutenção Só um corte mesmo Avisa Nascido em Curitiba No Paraná Thais começou a se envolver Com interpretação cedo Aos nove anos Mas a entrada na TV Aconteceu há relativamente Pouco tempo Na verdade Foi na novela Chiquititas Não foi há tão pouco Tempo assim Em 2007 No SPT Em 2007 Depois de morar No Rio de Janeiro Por 5 anos Período em que Ficou fazendo teatro Aconteceu sua estreia Que na verdade A estreia dela Foi na novela Chiquititas No SPT Sua estreia Entre aspas Porque a estreia Aconteceu bem antes Na novela Chiquititas Mas o auge Foi em Amigas e Rivais Para isso Precisou se mudar Para São Paulo Onde localiza-se O setor de dramaturgia Da SPT Essa novela Me marcou muito Por ser minha transição Do teatro para a TV E por essa transição De vida mesmo Recordo Outro trabalho Que Thaís destaca É a Revelação Onde encarnou Sua primeira vilã Foi a novela Que mais me falavam Nossa Nem parece você E esse comentário É perfeito Porque quer dizer Que você está Conseguindo desempenhar Um bom papel Anima-se ela Que além das gravações De Balacobaco Está se preparando Para rodar Dona Beija Uma adaptação Para o cinema Da novela homônima Exibida pelo extinto Da rede manchete Em 1986 Na pele da protagonista Muito bem Muito bem Muito bem Madonna Da bronca Em fãs Chilenos Nada de cigarro Se vocês vão fumar Eu não farei o show Se vocês não se importam Comigo Eu não me importo Com vocês Ok Vamos jogar esse jogo Não estou brincando Não posso cantar Se vocês fumarem O show de Santiago Foi penúltimo Da turnê MDNA Que foi a mais lucrativa De 2012 O último Foi ontem Foi ontem Sábado Dia 22 Em Córdoba Na Argentina E a última Do jornal Em jornal Cheio de notícias Até o fim Band Confirma Dani Calabresa No CQC A emissora Enviou uma nota Oficial Para a imprensa Falando sobre A contratação Da humorista Dani Calabresa Está oficialmente Contratada Pela Band De acordo Com o anúncio Feito Através De uma nota Oficial Emitida Pela emissora Na noite De sexta-feira Dia 21 Conforme o Fuchico Havia noticiado A humorista Está deixando O elenco Na MCV E fará parte Do time de humorista Do CQC Na temporada De 2013 A contratação Da mulher De Marcelo Agne É uma nova estratégia Da Band Para cobrir A saída De Rafael Cortez Que foi para a Record Onde vai apresentar A versão brasileira Do Got Talent O mesmo programa Que descobriu o talento De Susan Boyle Na Inglaterra Ainda não há uma certeza Sobre como será A participação De Calabres No CQC E o formato Está sendo estudado Para a emissora Comenta-se Que ela gostaria De um programa solo Mas vai ficar Por enquanto Somente no programa De Marcelo Tassi Durante a edição Comemorativa De 1200 Atração Dani chegou a participar E entrevistar Personalidades Como repórter A atração Que entrou em férias Na última segunda-feira É... Atração Na verdade Entrou em férias Na última segunda-feira Ao ao vivo Porque quarta-feira Vai ter um especial CQC Quarta-feira que vem Vai ter um CQC especial De fim de ano A atração Tem previsão Para votar Com exibições Ao vivo No dia 11 de março Muito bem Muito bem Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Amorim Edição 2160 E 3 de hoje Domingo 23 de dezembro De 2012 A 2 dias Do 6º aniversário Do Jornal André Amorim Fica por aqui Um super beijo Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia A vida abençoada E abençoada A cobertura angelical Contigo Assim é Abba pai Viva JH transformado Porque em breve Nós aqui Seremos transformados De corpos corruptíveis De carne Em corpos Incorruptíveis Radioativos Assim é Abba pai Fui Tchau Tchau Tchau